Música 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 Mãe pra cima geral família Mão pra cima geral família Ei Aí E só tem duas opções Filho aí, só você vai escolher. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Se você é vtte a semi-final, não lembro pra onde vai correr. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Quero ver, quero ver! mel�가 ela! Jogar! 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 Go! Go! Jogar! 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 Go! Go! Jogar! Eu jogo no precipício, eu vou vencer, eu juro, pelo rio estígio. Porque não importa onde eu esteja, eu não sei o percebejo, mas eu quero que você veja. E eu não faço sobre a revista. Quantos momentos eu já fui revistado E é por isso que agora você vai ser amassado Já que vi um enquadro junto a você entrevistado Eu não sou entrevistado, pode pá Porque o bicho é de detrás de ele, eu venho te matar Você falou até de rio, nilo eu já ouvi Em todos os lugares que eu já rimei por aí Deveria inovar, deveria me atacar Mas você nem conseguiu, também nem raciocinar Mas eu faço rap com certeza, isso é hip hop Que nem um drop pra um MC de TikTok MC de TikTok, como assim? Eu rimo há tanto tempo, que eu estou sentindo e tanto talento É isso que eu tô vendo, na plateia tem um Bren Pelo visto aqui é o Brenos Eu não sou o Brenos, por isso que eu vejo Que a sua perna aqui já tá tremendo Mas acho que você gosta de iniciantes Eu não sou o Brenos, pra treinar sejam estudantes Sejam estudantes, pensa em GQ Barras e barras, eu não sou o JP Mas olha o drop, já que é o que você tanto falava Não passa aquilo que você nunca esperava Nunca esperava o que? Entrava aí só gabejado, não atacado, não respondendo E nem saber improvisar E não vi que tu já vem Por isso não é ficha Não é barras e barras, pertenço Virras e birras Virras e birras, já houve berros e berros E agora é barras e barras, é assim que eu encerro Falou da estudante, é isso que eu ouço Lembra da organização, tô colocando peixe no bolso Peixe no bolso então, já pode pá Por isso que agora eu já consigo te matar Porque eu vim da terra que era de Tom Casmurro O social rec é barra de barras, escutei burros e burros Palmas, palmas, palmas pra esse round Mil grau Aí família, só pra conscientizar Agora já é formato normal Dois rounds, se necessário um terceiro Será que a gente vai voltar pra esse round Depois volta pro outro, se precisar um terceiro round Vocês escutaram as rimas? Vocês gostaram das rimas? Levanta a mão, grita eu Eu acho que teve mais gente que escutou as rimas E tá mostrando, hein Quem escutou as rimas? Levanta a mão e grita eu Vocês estão no pior pra votar agora Ninguém mandou levantar a mão Aí DJ, segura aí, segura aí Pode puxar Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das rimas de Talente Computado É isso mesmo Aí, diferentemente o barulho para as rimas de Milo Milo, um a zero Mas ela tá perdido, família Manda avisar aqui tudo que vai Volta Vocês acabaram de desbloquear uma nova wave Uma nova energia Porque eu vi nesse primeiro grito Então vem geral com a mão lá em cima E vamos mandar essa massa de energia até a final Que falta pouco, inclusive Então vem geral com as duas mãos lá em cima Quem puder, vem geral Eita Puto nunca vai, definti não pode, é? Vem geral com a mão lá em cima Vem geral, vem geral, vem geral Vem Puto nunca vai, definti não pode Mata esse cara Zé tá no favá, larga do pagode Mata esse cara no detrote Mata ele, cara Celeste, caralho Na leste hoje vai ser o seu óbito Porque eu tenho um propósito também pra realizar Você não viu que eu via, meu sonho distante Mas igual o Ruf eu me estiquei pra alcançar E você nunca viu Por isso que eu faço Com certeza o nível já elevei Porque eu faço meu adversário cair Não tem presença, cê caiu perante um rap de um rei Mas você nunca viu Porque rim é critério Eu falei de rei, mas eu que vou derrubar até o império Porque eu faço rap Eu sempre vou compor Não me abaixo do grande da estado de Nabucodonosor Nabucodonosor, a dor eu vou causar Não importa onde que eu vou estar Porque eu sou o cara que batalhava Eu não sou imporador Mas não chego onde eu não estava E o hack do rei, você que falou Mas eu tenho um hack da visão e ser um abdô Por isso que cê perdeu no hip hop Você é um mentiroso, você na verdade o sope Com certeza por isso que eu vou matar Eu sou o soco, o elmo Eu sempre vim acertar Mas você não entendeu Que eu rimo na verdade Toda mentira que eu conto se torna realidade Não, ela não vai se tornar Porque eu sou o soco, a verdade eu vou cortar Por isso que você tem que entender ouvindo Te mato com minhas linhas, eu nem solto o Flamengo Não me deu o Flamengo que já perdeu até para o Luffy Estadito em espaço e agora já se camufle Eu sou tipo o Sanji, porque eu vou te matar Só luto com as pernas, que amor seguro pra rimar Segura para rimar, mas você já vai perder Porque só uma coisa que eu posso reconhecer Você é um dos emis que sempre quer hype O Luffy é o único amigo, o Thales é o Nike Nike O Nike Nike não porque você sou o Tobol É claro que eu sou o Luffy porque eu já trago o sol Mas eu te matei e sua casa cai Porque eu encerrei o ciclo de um xixi bukai Se o xixi bukai E fala, que merda E você vai perder para o Barba Negra Porque o Thales já deixou e deixou o Stokes Você perde para o Shucks, que isso aqui é Hip Hop Fechou Fechou, fechou no família Muito da hora essas palmas Mas vamos fazer barulho pra essa batalha Isso, vamos pra cima, vamos daquele jeito então Bora na votação Ei, se não se hizesse um bagulho diferente daquele Não, não se hizesse assim Barulho pra quem gostou das imãs de Nilo Computado, diferentemente Barulho pra quem gostou das imãs de Thales E não passando pra próxima fase Faz muito barulho pro Thales E passando pra final, na verdade, né? Pra final, grande aula